Hello everyone! Bother significa irritar, chatear, incomodar. Listen and repeat. Eles me chateiam. They bother me. Ah, não se incomode. Oh, don't bother. Pare de me irritar. Stop bothering me. Stop bothering me. Não vou te incomodar. I won't bother you. I won't bother you. Não me incomodou. It didn't bother me. It didn't bother me. Nada chateia a Nancy. Nothing bothers Nancy. Nothing bothers Nancy. Agora faça uma frase com bother nos comentários aqui embaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor o seu inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor o seu inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class! um Inscreva-se A 29 Existe O E E A Existe 6 Etude E E E Obrigado.